Meu nome é Lúcia Matos. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos que eu estava me encaminhando assim para onde eu gostaria de seguir, eu gostava muito de ler e gostava muito de escrever. Mas eu também queria ser médica. E eu fiquei assim uns três anos indecisas entre essas duas áreas completamente diferentes, né? E aí no meu colégio tinha um profissionalizante que eles faziam no ensino médio. E a gente tinha experiências, então tu podia seguir ou para a área científica ou para a área de humanas. E dentro da área de humanas tinha o jornalismo. Então ali eu me decidi, assim, que era aquilo ali que eu queria fazer. Eu acho que a rádio te dá a possibilidade de aprofundar mais que a TV. Acho que a grande diferença no jornalismo, para mim, é rádio e TV. A TV é voando. O rádio tu consegue dar uma opinião melhor, tu consegue dar mais informação. E quando tu trabalha com cultura, aí tu te permite se aprofundar mais, tanto em rádio como em TV. O modelo do segunda edição e da edição de sábado, por incrível que pareça, eu peguei daqui. Daqui, dessas aulas de rádio na Famecos. Eu amava a cadeira de rádio, adorava. Fiz grandes programas aqui. Tive a sorte de pegar grandes professores e grandes colegas, assim, que eram muito empolgados com isso. Então a gente fazia, assim, nossa, fazia um especial sobre a Elisa Regina. E a gente furungava toda a cidade atrás de material, de áudios raras, gravações raras que pudessem ter. E fazia um programa de meia hora sobre aquilo, assim, e eu adorava fazer isso.